E o novo horizontino despachou o Corinthians. Zebra, Albeneir no meio de dois zagueiros marcou o primeiro. Novo Horizontino 1 a 0. Veja de novo. Gol de Albeneir. Olha o novo horizontino lá de novo. Lançamento da esquerda e Albeneir marcou mais uma vez. Acompanha aí. Lá vai Albeneir. Chutou. 2 a 0 para o novo horizontino. E o Corinthians descontou com esse gol de Ricardo. De cabeça. Final novo horizontino 2, Corinthians 1. E o orgão do Bangladesh. E o Augustoerno 2, Corinthians 1. E o orgão do Bangladesh. E o comparable.